Olá, galera do YouTube! Beleza? Meu nome é Guilherme Guilherme aqui e é o seguinte, pessoal, hoje eu vim trazer pra vocês mais vídeos de Call of Duty Warzone 2, Warzone 2.0 E é o seguinte, pessoal, sim, está confirmado muitas coisas, Season 3 está chegando agora, dia 12, e, mano, vai ter muitas novidades no jogo, vai chegar muitas coisas que eu venho comentar pra vocês aqui nesse vídeo, beleza? Se você gostar e eu ajudar você de algum jeito, não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal caso seja a sua primeira vez aqui. Se puder, assiste esse vídeo do começo ao fim pra ajudar a retenção do canal, beleza? E é o seguinte, pessoal, o que acontece? Warzone 2, temporada 3, vai chegar a partir do dia 12, e com isso vai acontecer muitas e muitas mudanças, beleza? Uma delas que já vou listar pra vocês é o aumento de lojas em Almazra. Eu sei que muita gente quer mais lojas lá no começo, tinha aquelas lojas que ficavam alternando de lugar, dependendo da partida que você jogava, e eles removeram isso, deixaram as lojas fixas, e agora eles falaram que vão adicionar mais lojas ainda. Vamos ver como é que isso vai ficar. E também, outra coisa que vai ser adicionada, que eu achei bem legal, é você poder comprar perks na loja. Isso vai totalmente mudar o dinamismo do jogo, vai ser totalmente diferente, porque antes você tinha que pegar a sua caixa, e agora você consegue comprar partes do seu perk na própria loja. Então você pode comprar perks, como você também pode comprar as suas armas. Então meio que você já tem um loadout só comprando direto na loja ali, sem precisar ficar comprando caixa, né? Que chama atenção essas coisas. E vamos ver como é que vai ser o preço disso, como é que vai dar tudo isso, mas eu acho que vai ser legal. Também vai voltar o temperado. Pra quem não jogou Warzone 1, não sabe o que significa o temperado, o temperado é o seguinte, você tem as 3 placas do Call of Duty, né? As 3 placas que você roda pra você aumentar a sua vida. E é o seguinte, o temperado permite que você aumente essas 3 placas somente passando 2 placas. Então você vai passar a placa bem mais rápido, e assim você vai conseguir ficar com mais vida mais rápido pra você voltar pro fight. Pra mim era um dos meus perks favoritos no Warzone 1, e que bom que ele tá retornando agora pro Warzone 2, pra gente olhar e jogar com esse perk brabíssimo. Vai também ter um novo Gulag, pra quem não sabe, vai ter um novo Gulag chamado Forces. Ele vai ser inspirado numa Stronghold pra gente, bom, jogar, e vai ser um novo Gulag aqui da Season 3 aqui do Call of Duty Warzone. Outra coisa também que vão retornar é as fichas, né? A gente já tem meio que uma ficha já no jogo lá em Almazra, que é a ficha de ressurgimento. Que a gente consegue ou comprar nas lojas, ou fazer um Stronghold Black Sights. E assim, a gente consegue retornar a vida sem precisar ir pro Gulag, e se a gente já tiver gastado o Gulag e ter essa ficha, a gente volta sem precisar lutar nem nada. É muito legal. E agora eles vão trazer também, de novo, né, que nem tinha no Warzone 1, as fichas do Gulag. Meio que quando a gente não morre ainda no jogo, a gente já tem uma ficha do Gulag, e a gente vai lá pra ter a nossa segunda chance. Só que vamos supor que você foi, morreu, foi pro Gulag e voltou. Você abre um baú e você achou lá a ficha do Gulag, e significa que se você morrer de novo antes do Gulag fechar, você vai poder ir novamente pro Gulag, mesmo que você já tenha ido uma vez. Então, pra ser bem sincero, essa ficha do Gulag, eu não sou muito fã, tá? Porque meio que tira aquele dinamismo, né, que a gente é acostumado do Gulag sendo a única segunda chance do jogo. Eu sei que eles querem trazer mais de volta, mais coisas pra gente voltar a jogar, porque uma partida, morrer no final de uma partida é muito frustrante. Mas, mas, minha opinião é que o Gulag, ele é perfeito assim, mas, bom, comenta aí embaixo se você concorda ou discorda da minha opinião sobre isso do Gulag. Vai chegar também um novo modo de ressurgência, mas não é um mapa novo, e sim ressurgência em Almazra. Pensa, 150 players em ressurgência. Mano, é maluco. E eles falaram também que vai ter um aumento de players. Agora, a gente não sabe se eles tão falando, tipo, do modo ressurgência, né, só que em Almazra com aumento de players, vamos supor, 150. Ou se eles tão pegando 150, que já tem, eles vão aumentar mais ainda. Imagina pra 200 players no mapa. Não sei se ia achar lobby, né, mas tudo bem. Um modo que eu acho muito divertido, que eu acho que, mano, pra ser bem sincero mesmo, ressurgência. Eu acho legal, é divertido. Mas, eu acho que pra Almazra não combina. Eu queria muito, né, infelizmente, não tem nada confirmado sobre isso, mas eu queria ver o modo buyback. Pra quem não sabe, o modo buyback lá do Arizona 1, você voltava, era tipo um ressurgência, só que se você tivesse a partir de 4.500 de dinheiro no inventário. Assim, você voltava sempre que você tinha dinheiro. Eu acho que era tipo um modo ressurgência, só que era um pouco mais extremo, porque você precisava lutear, achar dinheiro. Pra mim, aquilo era um dos meus modos preferidos do buyback. Eu acho que ele combinaria muito mais com Almazra. Mas, eles tão trazendo ressurgência, vamos ver como é que vai ser. Não sei quantos players vai estar, mas comenta aí embaixo o que você acha, se você vai querer jogar em Ashka ou em Almazra com ressurgência. Vamos ver qual que vai ganhar. Também, a gente vai ter a volta dos drones, né, que nem tinha no Arizona 1, que eram os balões de reposicionamento. Aqui vai ser os drones. Já tem eles em Ashka Island, e agora a gente vai ter eles em Almazra também. Eu acho que isso vai dar uma dinamismo muito legal em Almazra, porque, geralmente, a gente fica muito sem treta no meio da partida. Realmente, é bem chato, às vezes, você ficar lá, procurar, 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 não achar player, não ter rotação. E agora, a gente vai poder ter os drones. Eu não sei se a gente vai conseguir chamar os drones, como era lá no Arizona 1, que você conseguia jogar o balão no chão. Mas eu acho que seria legal, como ele é um drone, você poder, sei lá, comprar na loja, você ter um controlinho, né, ou algum celular que você chama, né. Você aponta algum lugar, você faz uma animação de celular ou controle pra você ir controlando. E daí o drone vem, seria muito legal, seria muito divertido. Não sei se eles colocarem uma coisa dessa, mas seria muito divertido ver uma função dessa no jogo, a gente tendo uma animaçãozinha extra. O que eu falei, os mínimos detalhes são o que complementam o jogo. Então, comenta aí embaixo se você tem alguma coisa, que tem algum mínimo detalhe que você queria que adicionasse no jogo. Por mais que seja uma coisa muito simples, que deixasse o jogo mais divertido. Comenta aí, que eu queria saber a sua opinião sobre essa questão. Também tem coisas que vão voltar como a torre de vante, né, que era uma torre que tinha lá em Rebirth Island, que era uma torre que você ia lá, ativava, apagava um pouco, né. E você ativava meio que um vantezinho naquela torre, ele não era tão longo e ele também demorava um pouco pra atualizar. E a galera escutava quando você ativava ele, mas ele te dava as informações do seu inimigo. E isso era muito legal e essa torrezinha tá voltando pro jogo pra gente usar ela pra abusar e abusar. Também vai voltar aquele item do Airzone 1, que você tacava no chão, né, que ele cria um círculo que vai te proteger do gás, né, vai te proteger da Storm. E assim você vai conseguir lá ficar alguns segundos fora do gás, né, e protegido no caso. Eu acho que eles teriam que rever isso, porque, na minha opinião, se você unir isso com máscara de gás, ia ser muito apelão. E, pra ser bem sincero, bem sincero mesmo, se eles adicionarem isso na solo, já tô falando que vai acontecer. Com máscara durável, a gente vai pegar, vai guardar um monte desses na mochila, como Strixx. E os caras vão fazer meio que um novo glitch do helicóptero. Então, não sei quanto tempo vai durar, não sei quantos segundos é. Mas se der pra levar bastante no inventário, a galera vai lotar e vai fazer alguma estratégia pra ficar dentro do gás. Quero ver como isso vai acontecer, porque nesse Warzone, né, a gente consegue colocar os, meio que as melhorias de campos no inventário. Então, vamos ver como é que vai acontecer essas coisas e vai ser, mano, vamos ver se vai ser divertido. Também vai voltar, né, mais pra frente, parece que não vai ser agora, né, as lojinhas portáteis, né, que era aquele melhoria de campo que você tacava, ela caía como se fosse um loadout, mas na verdade era uma loja que você conseguia levar no inventário. Isso apareceu lá no final do Warzone 1 e, bom, parece que vai estar retornando mais pra frente agora no Warzone 2. E também eu vim falar pra vocês agora também sobre, bom, uma notícia meio triste. Cara, e sinceramente, será? Será que valia a pena esperar tanto assim? Porque é o seguinte, pessoal, o Saki e a ranked Warzone já foi confirmado faz um tempo. Muita gente tá aí esperando, desde o lançamento da Season 2, né, a gente já sabe que na Season 3 vai ter ranked Warzone e o Saki. Pra quem não sabe, isso já está confirmado, tá, vai ter, não é uma especulação, vai ter mesmo. Só que tem um porém, que nem eu falei em alguns vídeos atrás, né, sobre essa teoria, eu falei que pra mim, né, como o jogo está em queda, né, ele está faz um tempo em queda, quando ele lançasse a Season 3, eu achei, minha opinião, que o Saki ia lançar logo na primeiro dia da Season e o ranked, né, lá na mid-season, né, que é a atualização de meio de temporada. Ou vice-versa, entendeu? Pra chamar atenção logo no começo da temporada, uma novidade muito grande. Mas, pelo que parece, a ranked e o Saki vão ficar pra mid-season. Isso é bem, bem chato, tá, porque pra quem não sabe o que é mid-season, a gente tem uma temporada, geralmente ela dura uns dois meses, tá, mais ou menos isso, um pouco mais às vezes, mas geralmente dura uns dois meses. E o que que acontece? A mid-season é uma atualização de conteúdo pra gente ficar com conteúdo, né, então, quando der mais ou menos um mês de temporada, né, na metade, vai ter a atualização de mid-season da meia temporada e assim vai vir novas novidades pro Warzone. Geralmente não é tão grande como uma atualização de temporada, mas parece que essa vai ser. Então, bom, eu espero que eles voltem atrás nisso, né, eu quero, eu queria logo o Saki, logo de começo, mas aparentemente a gente vai ter que esperar um pouco. E eu acho que, mano, se eles estão demorando tanto, pelo menos traga bem feito. Eu espero isso, tá? Então, quem aí tava animado com o Saki, com a ranked, vai ter que esperar um pouquinho, beleza? Bom, pessoal, sei que tem muitas novidades, eu já comentei algumas outras nesse vídeo aqui, se você quiser dar uma olhada depois que esse vídeo acabar. E se eu deixei alguma importante de fora, comenta aí embaixo que eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário pra destacar ele e produzir demais, beleza? Então é isso, aqui na playlist, aqui no card, tá aparecendo um vídeo de Warzone, dois dicas caso você querer melhorar no Warzone. Tem vários vídeos de dicas, mais de 20, pra você aprender e melhorar e se tornar um pró no Call of Duty. E é isso, fiquem todos com Deus, deixa o like, se inscreve no canal se eu te ajudei e você gostou do vídeo até o final. E é isso, fiquem todos com Deus, valeu, falou e fui!